O que você viveu de muito bom na sua vida um dia e por alguma razão isso se foi? Talvez você não tenha tido sabedoria para manter, talvez algo aconteceu e você foi roubado disso. Quem sabe um relacionamento, talvez uma carreira, talvez até mesmo o teu chamado. Talvez isso tenha frustrado as tuas expectativas a respeito do futuro. Mas a palavra nos diz que Deus tem a glória da segunda casa. A Bíblia diz que aquilo que nós vivemos um dia que talvez tenha sido muito bom, Deus tem um tempo novo em que nós viveremos algo ainda melhor e maior. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Nós temos uma ministração que ela foi gravada e que eu separei para que o Senhor possa falar uma vez mais ao teu coração. Que você se abra para aquilo que o Senhor tem para a tua vida hoje. Hoje o Senhor vai te fazer um convite. O convite dele é vinde, venha, para viver a glória da segunda casa. Vamos à palavra de Deus. Sua palavra diz lá em Isaías que Deus tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Que dos seus lábios saia o nosso nome. E aí no livro de Apocalipse está escrito que o Senhor tem para nós na eternidade um novo nome. E que Deus nos trata de forma individual. Eu estava ministrando, eu não sei se você já viu um rebanho de ovelhas. Sueli, eu não sei se você tem ovelhas aí no teu sítio. Porque no Brasil é o mais incomum, nós vemos ali rebanhos de ovelhas. A gente está muito acostumado a ver rebanho de gado, boi, vaca, touro e tudo mais. Eu já vi algumas vezes. Agora quando eu vejo um rebanho de ovelhas, por exemplo, o que eu vejo? Eu vejo um monte de pelo de ovelha e vejo alguns cascos assim. Eu não sei diferenciar. Agora um pastor conhece cada uma das suas ovelhas. E cada uma das suas ovelhas tem os seus nomes. E assim é Deus conosco. Quando a gente vê uma multidão de pessoas, quando a gente vê uma multidão cruzando uma rua muito movimentada, você vê um shopping muito cheio, uma loja que está com promoção lotada, o que você vê? Você vê uma multidão de pessoas ali. Deus não. Deus conhece cada rosto, cada expressão. Deus sabe o nome de cada uma das pessoas que estão ali. E cada rosto que está ali tem uma história. Uma história que Deus conhece. E além de conhecê-las, Deus tem os seus nomes gravados nas suas mãos. E nós estávamos ministrando que, acredito eu, que Deus tem algumas palavras que são prediletas para ele. Algumas palavras que ele gosta muito. E Deus é como o rei. Como o rei que tem o seu palácio e nos convida. Porque uma das palavras, talvez, preferidas de Deus seja ouvinte. Cristo convidou Maria para ser a mãe do seu filho Jesus Cristo. Cristo convidou a mulher adúltera para que ela recomeçasse a sua vida e recomeçasse uma nova história. Cristo foi até Pedro e o convidou para ser pastor de homens e não mais. Cristo foi até Tomé, que se levantou como um discípulo incrédulo e não acreditou na ressurreição. Cristo se apresenta a ele e o convida para que toque nas suas feridas e que tenha sua fé fortalecida. Cristo, em uma viagem a caminho de Damasco, convida a Paulo para que se converta ao cristianismo. E houve um dia que Cristo te convidou, irmão. E que Cristo me convidou. Para que nós, segundo João 1, nós recebêssemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos convidou para o seu reino. E nós estamos aqui porque nós aceitamos isso. Eu acredito que uma das palavras que Deus ama é vinde, é venha. Como no dia em que ele estava sentado ministrando as pessoas e algumas crianças vieram correndo na sua direção. E os apóstolos ali que tinham vários papéis. Eu acredito que um dos papéis dos apóstolos era trabalhar como que fossem seguranças de Cristo ali. Organizando toda aquela confusão, as pessoas se aproximando. Gente empurrando Jesus, gente puxando a Cristo. Você imagina, talvez as pessoas ficassem gritando Jesus e tudo mais. Quando algumas crianças vieram correndo na direção, alguns dos discípulos tentaram detê-las. Opa, opa, aqui não, calma, calma. E Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, vinde, porque delas é o reino dos céus. Amém? Bom dia Natália Lima, bom dia Magali, bom dia Linda Paixão. Então, vinde. E essas crianças vieram até ele. E Jesus, todos os dias, ele está diante de nós dizendo, vinde. Vinde, venha, vinde. Amém? E tem algumas palavras interessantes que tem na Bíblia. Eu estava ministrando sobre isso. Eu quero só compartilhar aqui rapidamente com vocês. Jesus diz assim, ó. Vinde, vinde então e arguime, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa do jeito que você esteja. Vem do jeito que você está. Só vem. Essa é a palavra do Senhor. E depois ele diz assim, ó. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba, e eu o saciarei. E finalmente ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso Deus é um Deus que convida. E hoje ele o convida para que você faça parte da família dele. Para que o que você fizer hoje, você que vai ter um tempo especial com a tua família hoje, que você permita que a tua família e a família de Cristo se confundam e se tornem uma só. Que você aceite todos os dias fazer parte do reino de Deus. Porque na oração do Pai Nosso ele fala, venha a nós o vosso reino. Se nós aprendemos a fazer da oração do Pai Nosso uma oração diária, nós estamos pedindo para que esse vinde também seja, é a nossa palavra também, venha também a nós. Amém? Nós aceitamos o vinde de Deus e nós também o clamamos para que ele venha até nós. E nós nos encontramos para que nós nos tornamos um só com ele. Para que a tua família seja uma só com ele. Para que a tua caminhada seja uma só com a caminhada de Cristo. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que hoje você possa aceitar o convite de Cristo. Para andar com ele, para ser com ele. Para quem sabe você poder declarar como declarou o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. Mas Cristo é quem vive em mim. Amém? E viverás com certeza de glória em glória e de vitória em vitória. E as angústias deste mundo virão, porque Jesus afirmou que viriam. Mas você vai poder afirmar como Jesus Cristo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Glórias a Deus, queridos. Glórias a Deus. Sueliz, Santana, ainda estamos fazendo a casinha delas. Oh, vai ter ovelhas. E as vacas delas atendem pelo nome. Olha, está vendo, queridos? As vacas atendem pelo nome. Amém, querida. Glória a Deus. Vamos orar rapidamente, ler o nosso salmo. E vamos declarar a bênção deste salmo sobre as nossas vidas. Esse é o domingo que o Senhor fez para nós. Amém? Um domingo maravilhoso. Nós vamos em breve começar uma campanha de jejum aqui. Em parceria. O jejum que está acontecendo no Ministério Amigo. Nós vamos depois compartilhar com vocês bênçãos específicas. O jejum das portas abertas. Nós vamos fazer em parceria com a Igreja Renascer em Cristo. Nós vamos ministrá-lo aqui no nosso canal em horário que nós ainda vamos definir. Provavelmente a partir de amanhã. Mas vai ser gravado. Depois eu vou disponibilizar para vocês. E vamos divulgar tudo, tudo, tudo hoje ou amanhã direitinho para vocês. Serão alguns dias de jejum. Vai ser uma grande bênção. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado por este tempo. Nesses breves minutos aqui, eu te peço. Fala aos nossos corações. Além do que o Senhor já está falando, Pai. Mova-te no meio de nós. Que o Senhor possa se mover, sim, com poder e grande glória. Trazer milagres e maravilhas. Eu te peço isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao salmo. Salmo de número 70. Amém. Olha esse salmo. É um dos salmos muito pedidos aqui. É um salmo pequenininho, né? Eu gosto dele. É um dos salmos que a gente comumente lê aqui. Salmo 70. Vamos lê-lo. Vamos declará-lo sobre a vida de cada um de nós. Para que o Senhor nos encha. Amém. Ontem. Ontem à noite. Eu tive uma reunião com um casal de pastores queridos. E como as pessoas têm desafios, irmãos? Como muitas vezes eu olho para algumas pessoas e me sinto tão pequeno. Eles com desafios tão grandes, um coração tão gigantesco. Abençoando tantas pessoas. Com desafios tão grandes dentro de casa. Homens e mulheres que pegaram as suas dores e transformaram em atitude de amor. Foi esse casal com o qual eu estive ontem à noite. Eles estão conosco toda terça-feira, nossa terça-feira do jejum. O pastor Cláudio e a pastora Fran. Com desafios gigantescos familiares. E trabalhando fortemente na obra de Deus. Que exemplo. Eu estava outro dia conversando com uma parceira nossa. A gente tem um programa de rádio. A gente contribui com algumas ONGs. A gente divulga essas ONGs. Trabalha para que elas sejam conhecidas e ajudadas. E existe uma ONG aqui em Brasília, na cidade que eu moro. Chamada Doando Vida. Eles atuam em uma região que era uma invasão. Uma região onde funcionava o antigo lixão de Brasília. E essa invasão recebeu uma segunda invasão. Olha só. Chamada Santa Luzia. Que fica... É uma invasão da estrutural que já era uma invasão. É uma favela de chão batido, irmãos. De barracos de madeira. Boa parte deles ainda são de madeira. A quantidade de ratazanas que tem. Aranha, barata. É um negócio terrível. Para vocês terem ideia. No ano passado e no ano antepassado, eles ficaram meses sem água. Já faltou água na tua casa? É terrível quando falta água, né? O que é pior? Eu não sei o que é pior. O que é pior para você? Quando falta luz ou quando falta água? Fala aí para mim. Eu nem sei dizer o que é pior. Se faltar luz ou água. Quando alguém vem e corta. Eu já passei pelas duas situações, né? De virem e cortar. E as duas são terríveis. Eles passaram meses sem água. Agora você imagina você morar num lugar de terra abatida. Em Brasília, que é extremamente seca. E você não tem água. E eles abriram uma ONG que fica próxima ali. Um lugar lindíssimo. É uma creche. Eles atendem ali em torno de 60 crianças com toda a alimentação. É uma pré-escola esse trabalho com educação. Todos, praticamente todos os funcionários vieram desta invasão. Água, né, Simone? Vieram dessa invasão. Então os auxiliares no processo educativo, seguranças, pessoas da cozinha, o pessoal da limpeza, vieram dessa invasão. Eles contrataram carteira assinada, tem uniforme, dignidade. Fazem um trabalho lindíssimo. Eles têm um custo altíssimo mensal para isso. Altíssimo, sem nenhuma ajuda do governo. Agora, como nasceu essa ONG lindíssima? O pior é quando falta água, né, querida? Pois é, é a situação deles lá. Como que surgiu essa ONG? Um casal, eles já são um pouco mais velhos, né? Live News, a querida! Bom dia! Eles tinham uma filha que estava morando no Canadá. Ela se casou com um canadense. Ela se muda para o Canadá. E estava ali fazendo uma pós-graduação. E eles tinham já um projeto de voltarem para o Brasil. Esse canadense queria vir morar com a esposa aqui no Brasil. E todas as vezes que ela vinha ao Brasil de férias, eles faziam trabalho nessa região. E ela era nutricionista. Então o sonho dela era vir para o Brasil e parte do tempo dela era doar com a sua profissão nesta região. Para que as crianças pudessem ser nutridas da melhor forma possível. E essa filha tinha uma filha, que era a netinha desse casal que eu conheço, que são meus amigos. Bom dia, querida! E uma semana antes deles voltarem para o Brasil, uma semana, toda expectativa, tudo preparado para eles chegarem. Em um acidente de carro, eles falecem. O rapaz, ele sobreviveu. A moça, ela faleceu dias depois, a criança faleceu no mesmo momento do acidente. E desta dor, desta dor terrível, inimaginável, irmãos. Porque o amor do pai por um filho é algo gigantesco. Eu não consigo imaginar o que é que seja amor de vô e de vó. Porque quando eu converso com avôs e com avós, eles dizem para mim, amor de vó e de avô é ainda maior do que amor de pai e de mãe. Para mim, é inimaginável. Mas a gente fica tentando imaginar a dor. Eles pegam a dor e começam, então, um movimento que começou com levando pessoas para doar sangue. E depois eles construíram essa ONG maravilhosa. É lindo lá o lugar. Bom dia, Flávio, querido! Mas de uma dor, eles transformaram esta dor em vida. Em vida! Foi Jesus que estava na cruz. Jesus naquela cruz. A cruz era um instrumento de morte. A cruz era um instrumento que mandava um recado. Se vocês não andarem na linha, vocês também entrarão nessa cruz. E essa cruz mata. Jesus foi para esse instrumento de morte. E naquela cruz, lá envergonhado, exposto, ele olha para o povo e diz, Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. E Cristo trazia sobre si os nossos pecados. E aquele instrumento que era de morte, E aquele instrumento que anunciava a morte, Cristo vence a morte naquele instrumento. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E o apóstolo Paulo, ele declara, Morte, onde está a tua vitória? Oh, morte, onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. E o instrumento que era de morte, ele não deixou de existir. A cruz ainda existe. Mas quando eu e você, nós vemos a cruz, nós não vemos mais a morte. Nós vemos a vitória da morte pela vida. E quando você vê uma cruz, você vê uma igreja, você sabe, a vida está ali. A cruz havia sido construída para anunciar a morte. Mas hoje a cruz, ela existe e está em muitos lugares. Anunciando vida e vida em abundância. Porque aonde Cristo entrou e naquilo que Cristo tocou, Jesus mudou a história. A própria história da humanidade é contada antes de Cristo e após Cristo. E até o instrumento que era de morte, hoje é um instrumento de vida e de vida em abundância. E se você aceitar o vinde de Jesus hoje, até aquilo que é dor na tua vida, meu irmão, até aquilo que tem cheiro de morte, até aquilo que disseram que não funciona mais, que não presta, Deus vai transformar até mesmo isso e vai trazer dessa sua vida em nome de Jesus. E onde abundou o pecado, e onde abundou as trevas, onde abundou o mal, onde só havia morte, Deus vai fazer superabundar da glória dEle em nome de Jesus Cristo. Amém? Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não há limites. Você vai experimentar esse transbordar da vida dEle em nome de Jesus. Deus tem a glória da segunda casa para a tua vida e em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu espírito em nome de Jesus Cristo. qual que é a área da tua vida que você está precisando viver a glória da segunda casa. Coloque aí no chat para mim, por favor, porque eu quero orar por você. Eu quero saber aonde que você quer viver essa glória da segunda casa. A promessa é essa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Coloca por favor aí no chat qual a área da tua vida que você está precisando viver um renovo. O novo de Deus. Esse transbordar de uma nova vida. Porque eu quero orar por você exatamente hoje, neste domingo, no início desta semana, neste mês de fevereiro. Eu quero orar por esta área da tua vida em nome de Jesus. Enquanto vocês começam a colocar aí as áreas, vamos ler rapidamente o salmo de número 70. Nós já vamos declarar e eu quero orar especificamente por estas áreas em nome de Jesus. Amém? Diz assim ó, salmo de número 70, que é um salmo do nosso querido Davi. A Silvia colocou aqui, vida sentimental e familiar. Amém, querida? Vamos lá, por favor, coloquem a área que você quer viver o tempo, o segundo tempo, a glória da segunda casa na tua vida. Coloque porque nós vamos orar especificamente por esta área aqui hoje em nome de Jesus. Na vida emocional, saúde, família, Flávio, Paiva. Amém, querido? Diz assim o salmo de número 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa. Olha a agonia que estava aí Davi. Davi, de verdade, estava em dores. Corre, Deus. Dá-te pressa. Jeusânia, vida sentimental. Amém, querida? Vamos orar daqui a pouco. Por favor, coloque a área que você precisa da glória da segunda casa na tua vida para que nós oremos. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa. Ei, Selma, bom dia, vida sentimental e trabalho. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Foguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Diga-o sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre. Olha as palavras de Pedro. Olha as palavras de Davi. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Que essa seja a tua palavra hoje. Senhor, não te detenhas. Você quer se abrir para que o Senhor faça uma hora maravilhosa na tua vida? Nós vamos orar por essas áreas que vocês colocaram aqui. A Natália colocou na saúde, na minha vida sentimental. A Magali colocou saúde, família, trabalho emocional. Meu filho retornar de verdade. Já se virou o Senhor, Edmilza colocou aqui. Nós vamos orar por cada uma das glórias da segunda casa que vocês têm clamado ao Senhor. Davi falou, Senhor, não te detenhas. Sabe o que Davi fez? Falou, Senhor, eu te dou total liberdade a respeito da minha vida. Você quer se abrir completamente para o agir do Senhor. Nós vamos orar então para esse vinde do Senhor. E nós vamos clamar para que Ele venha também. E para que nós nos encontremos. E para que nesse encontro nós possamos viver esse manifesto maravilhoso do Senhor em nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Vem um pouquinho para perto de mim aqui, querido. Glória a Deus. Opa, vamos orar juntos agora. Por cada uma das áreas aqui postas. Amém? Aleluia. Paloma, querida. Amém. A Paloma é uma levita maravilhosa. Em breve, ela vai estar com a gente aqui cantando e louvando ao Senhor, nos abençoando com o dom que Deus a deu. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Nós vamos orar. Nós temos um compromisso aqui conforme o Salmo de número 70. Ele falou, Senhor, não te detenhas. Amém? Significa que nós vamos dar liberdade ao Senhor. Nós vamos fugir do mal. Nós vamos nos desviar do pecado. Nós vamos nos abrir completamente. Ainda que Deus transforme muito a nossa vida. Que Deus mexa de verdade na nossa caminhada. Ainda que Ele traga caminhos que para nós possam até nos assustar. Bom dia, Juscelia. Nós vamos falar, Senhor, não te detenhas. Você veja, algumas pessoas dizem assim, às vezes. Ah, eu quero ter um pouco de segurança. Você quer ter o quê, querido? Ah, eu quero ter um pouco de segurança. Eu preciso de um pouco de estabilidade. Eu moro em Brasília, irmãos. Brasília é a cidade do serviço público. Você imagina como é que é a cultura dessa cidade a respeito de estabilidade. E como é que as pessoas aqui buscam estabilidade humana. Agora, eu estava outro dia conversando com uma pessoa. Ela falou, eu preciso de um pouco de estabilidade. Eu falei, é verdade. É mesmo? É. Qual a estabilidade que Deus deu, por exemplo, para Noé quando mandou ele construir a arca? Qual foi a estabilidade que Deus deu para Abraão quando falou, Abraão, saia da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei? Nem o nome da cidade. Deus falou para Abraão. Qual a estabilidade que Deus deu para Jacó? Qual a estabilidade que Deus deu para Moisés quando falou para Moisés ir lá libertar o povo de Israel? Colocou Moisés entre o Exército e o Mar Vermelho. Qual a estabilidade? Qual a estabilidade que Deus deu para Pedro, para João e para Tiago quando falou, Deixem de ser pescadores de peixes e vim de ser pescadores de homens. Qual a estabilidade que Deus deu para Paulo quando chamou Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a estabilidade, irmãos? A estabilidade foi na fé. E uma fé tão forte que ele fala, edifica a tua vida sobre a rocha. O convite do Salmo de número 70 é, não te detenhas, ainda que me desestabilize como homem, como mulher. Ainda que humanamente o Senhor me conduza por caminhos que eu não conheça. Não te detenhas, deixa Deus te direcionar. Ainda que dê um frio no teu estômago, ainda que humanamente falando isso não te traga uma segurança humana, mas te trouxeram uma segurança espiritual, deixa Deus agir. Deixa Deus agir, abra o teu coração, abra a tua vida para o mover dele. Amém, Senhor meu Deus? Deus, eu quero declarar as bênçãos do Salmo de número 70 sobre a vida dos teus filhos. É o teu vinde, meu Pai. O Senhor nos chama para uma nova vida, para um novo tempo, para termos novas palavras na nossa boca, para dizermos não para aquilo que o mundo quer de nós, e para termos ousadia e coragem, para dizermos sim para tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje o Senhor tem o vinde, nós queremos ir a-o pelos teus caminhos, adentrarmos pelas tuas direções, meu Pai. Que toda ousadia, que toda verdade, que todo poder contido nesta palavra do Salmo de número 70 possa alcançar os teus filhos aonde estiverem agora em nome de Jesus. E eu quero clamar, meu Deus, por cada um dos teus filhos que colocaram os seus nomes, seus pedidos de oração, e em especial, áreas específicas das suas vidas, em que querem viver a glória da segunda casa. Eu te peço, meu querido, me ajude agora em oração. Vamos clamar juntos. Deus, eu te peço, meu Deus, a cada nome apresentado, para que o Senhor derrame a sua glória, para que o Senhor os conduza, para que o Senhor os pegue nas suas mãos e os leve, Pai, pelos teus caminhos, para que o Senhor mude estas vidas, para que o Senhor mude a minha vida, Pai. Para que o Senhor opere com poder em todas as áreas. Meu Deus, abençoe a vida da Sueli Santana, a Maria Cândida, a Simone Alves, a Geosânia Silva, Paloma Maia, a Sueli Santana, meu Deus, a Maria Cândida, a Magali Lins, a Natália Lima, linda paixão, abençoa, meu Deus, a Silvia Coutinho, em nome de Jesus, sobre todos esses, derrama o teu poder, Pai Selma Araújo, aleluia, as glórias a Deus, Sueli Santana, em nome de Jesus, Maria Cândida, sobre cada um, Pai, derrama o teu poder, a tua glória, de mils a santos, o Flávio Paiva, Pai, em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, abençoa o lar, a família, em nome de Jesus. E neste momento, neste domingo, Pai, dia sete, hoje, um dia profético, sabe o que significa o número sete, irmãos? O número sete, profeticamente, é o número da perfeição, só que não é uma perfeição, como nós muitas vezes imaginamos, que é algo semácula, algo sem erro, não. A perfeição, dentro de um conceito judaico, e hebraico, da palavra perfeita, significa um completo, significa plenitude, um ciclo completo. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é justo, fiel e justo, para completar, toda a sua obra. E a completude, a perfeição da obra de Deus, passa pela glória da segunda casa. Porque é Ele que traz isso. A glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Essa é a completude da obra do Senhor. E eu quero declarar que Deus, Ele vai trazer essa completude, essa perfeição, a manifestação do sete, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu quero declarar e profetizar sobre a vida de cada um de nós. Você vai aceitar o vinde do Senhor. Porque quando Ele falar o vinde, você vai trazer essa área da tua vida. Porque alguns de nós temos alguns traumas. E sabe o que a gente faz? A gente esconde essas áreas. A gente não quer que ninguém saiba dessa área da nossa vida, que nos machuca, que dói. A gente esconde de todo mundo. E Deus muitas vezes quer agir, Deus quer mover, mas você está ocultando com medo. Deus tem uma direção, mas você não quer ouvir. Você tampa os teus ouvidos, Deus fala, Deus insiste, você fala, não, mas eu tenho medo. Pedro estava com medo naquela noite. Pedro viu um vulto no meio do mar. Pedro estava no barco. E ele, juntamente com os demais discípulos, o que eles fizeram? Eles gritaram, é um fantasma! Jesus disse, não, sou eu. Porque eles estavam diante de um impossível. Deus tem um impossível para realizar na tua vida. E Pedro foi tão ousado naquele momento, que ele falou, se és tu, Senhor, me manda ir até ti. E é isso que nós precisamos fazer no dia de hoje. Me manda ir e carregar esta área até ti. Me manda ir com esta situação na minha vida até ti. E Jesus disse o quê? Vem, Pedro. Jesus pegou uma das palavras que eu creio que ele mais adora e falou, vem, vinde a mim. Traz o teu medo, traz as tuas inseguranças, traz o teu temor. Traz a tua lógica humana, traz a tua segurança humana, que eu vou te aprender a andar sobre as águas, Pedro. A viver o sobrenatural. A ter algo que vai te trazer estabilidade, que é a minha palavra, que é o meu poder, que é a minha unção, que são as minhas maravilhas. Esse é o convite de Deus para você hoje. E a palavra nos diz que naquela noite, Pedro coloca os pés sobre as águas, um pescador, um homem formado nas águas. Ele sabia que afundaria, mas ele colocou os pés sobre as águas e ele não afundou. E ele deu mais um passo e ele não afundou. E ele deu outro passo, irmãos, e Pedro estava agora andando sobre as águas e Deus vai te levar a andar sobre as águas e ver o sobrenatural dele através do vídeo do Senhor na tua vida. A palavra diz que houve um momento enquanto ele caminhava e dava aquele espaço sobre as águas e os discípulos do barco ali se admirando e Pedro se admirando de tudo aquilo. Em que veio um vento forte, que as águas ficaram um pouco mais revoltas e que ele voltou os olhos para o problema, para a situação, para o impossível e ele começou a afundar. Você vai andar sobre as águas e se por acaso você temer, se você tropeçar, se ficar duro demais, se essa cruz for pesada demais, o que Cristo fez com Pedro, ele vai fazer com você. Ele havia dado passos impossíveis até então. E quando ele olha para os ventos e olha para a água, ele começa agora a afundar. Mas Jesus estava ali porque ele havia aceitado o vinde. E quando ele começa a afundar, Jesus o pega sobre as mãos e o reergue ali nas águas para que ele permaneça de pé sobre o impossível. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Deus vai trazer a glória da segunda casa em nome de Jesus. Ele vai te convidar a andar sobre as águas. Amém? E você vai declarar, ainda que você tema, ainda que humanamente pareça impossível, você vai dizer como Davi aqui no Salmo de número 70. Senhor, não te detenhas. Aleluia. Eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. E eu declaro a glória da segunda casa. Deus vai te levar para este novo tempo. Deus vai te levar por um caminho de glória e glória e vitória e vitória, o caminho da luz, onde venceremos todas as coisas e seremos chamados e reconhecidos como benditos do Deus vivo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a força à vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, meu Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, não, Pai. Mas livra-nos do mal de todo o mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Deus nos abençoe poderosamente. Quero rapidamente convidá-los para que vocês participem do nosso cenáculo de oração. Amém? É um cenáculo virtual. Você depois, você entra aqui na descrição deste vídeo. Tem um link na descrição aqui. Deixa eu até verificar se esse link está colocado aqui. Eu estou colocando agora. Também vou colocar o link aqui agora. Você depois, daqui a pouquinho, em um minuto, assim que nós terminarmos, você, por favor, você entra aqui na parte da descrição do vídeo e venha fazer parte do nosso cenáculo de oração. Nós temos uma equipe de intercessores que todos os dias estarão orando por você. Venha fazer parte. Está na descrição do vídeo aqui embaixo. Quero convidá-lo também para que você seja agora um instrumento de luz. Amém? Um instrumento de divulgação do Evangelho. Também na parte de baixo tem um botão escrito compartilhar. Invista três, cinco, sete minutinhos do teu dia. E compartilhe esta palavra de hoje com todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. Amém? É a palavra do vinde do Senhor. É a palavra de nós nos entregarmos sem barreiras. Senhor, não te detenhas. Separe um tempo, então, para você semear na obra do Senhor. Vamos construir uma grande corrente de pessoas que oram, que clamam ao Senhor, que são alcançadas pela sua verdade. A verdade que liberta. Seja um instrumento do Senhor agora compartilhando este vídeo com pessoas queridas, com pessoas amadas, com pessoas que precisam. Um abraço, um beijo no coração. Vocês estão comigo sempre nas minhas orações. Que Deus os abençoe poderosamente. Obrigado. 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 Obrigado.